O governador do estado do Acre, Gladysson Cameli, visitou nesta terça-feira, dia 2, o Tribunal de Contas do Estado. O governador, o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, e a secretária da Fazenda, Semir Ames Dias, foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Cristóvão Messias, pelos demais conselheiros, pela auditora substituta de conselheiro e pelos procuradores do Ministério Público de Contas. O governador afirmou que sempre que sentir necessidade, vai procurar o TCE em busca de conselhos. Eu vim aqui como amigo, como admirador do órgão da instituição, Tribunal de Contas do Estado, e como governador, ouvi-los, tomar conselhos, pedir sempre o apoio do Tribunal de Contas. O presidente Cristóvão tem se colocado sempre à disposição para que nós possamos fazer um trabalho em conjunto. Eu digo que o Estado quer sempre construir pontes com os poderes. E o Tribunal de Contas, não só para o Executivo Estadual, mas para o Executivo Municipal, para todas as instituições, tem feito um grande trabalho, que é orientar o que está na lei para que nós possamos fazer a máquina estadual funcionar. Então, parabenizar a todos os servidores do Tribunal de Contas, aos conselheiros, procuradores, por esse grande trabalho. E, realmente, nós precisamos muito desses conselhos. O nome já diz, né? Conselheiros. E eu estou para absorver e sempre pedir os conselhos dos nossos conselheiros do TCE. O presidente, o conselheiro Cristóvão Messias, disse que a corte está muito feliz com a visita do governador e que, no que se refere a instruções, tanto o governo do Estado como as demais instituições e poderes podem contar com o Tribunal de Contas. Recebemos o governador, o Gladys, aqui no Tribunal de Contas, a presença de todos os conselheiros, do Ministério Público, Auditora Substituta. Foi um grande prazer recebê-los. O Tribunal está sempre à disposição de qualquer órgão, instituição, do Executivo, do Legislativo para tirar suas dúvidas aqui com os nossos técnicos. A corte de conta ficou muito lisonjeada com a presença do governador e estamos aqui à disposição do Poder Executivo, daquilo que for necessário. Então, o Tribunal hoje ficou muito feliz com a presença do governador no nosso gabinete. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto